Videoclube Aos filmes mais vistos E às próximas estreias Quando selecionas um filme Podes alugá-lo por 48 horas Ver o trailer, a descrição Recomendá-lo aos teus amigos do Facebook E fazer gosto Para ajudar os outros clientes Iris Na decisão de aluguer O Videoclube da Iris está organizado por categorias Para que possas encontrar o que queres ver De forma mais fácil e rápida Se pretendes ver um filme Mas só te lembras do ator ou do realizador Faz uma pesquisa pelo nome Se gostas de filmes, séries, música Ou tens crianças em casa Podes optar por aderir a um pacote de subscrição mensal E ver centenas de conteúdos temáticos De acordo com as tuas preferências Durante 30 dias E por um valor fixo mensal Esta é a Iris Muda a forma de ver televisão